Um pouquinho agora da veia, galera. A veia, é claro que é só pensar o contrário. A pressão osmótica dela, que vai ser maior que a pressão hidrostática. Uma veia, ela não tem uma pressão tão grande como uma artéria. Não é a mesma coisa você fazer um corte numa artéria, que vai jorrar sangue, porque uma pressão arterial é maior, do que você cortar uma veia. Vai ser um pouquinho de sangue, tá? Outra coisinha, por curiosidade. Antigamente, acreditava-se que as nossas veias, elas tinham coloração azulada, esverdeada. E se você pegar agora o seu pulso, em algumas pessoas dá pra ver uma coloração um pouco azulada, esverdeada. Ah, eu tenho sangue verde, eu tenho sangue azul, sei lá, eu tenho sangue lilás. Galera, não tem isso, não tem essa coloração, não existe o sangue dessa cor. O que faz ficar dessa cor é uma camada de gordura que a gente tem aqui, que ao refletir, dá essa ilusão. Mas antigamente, eu acreditava que as pessoas que tinham sangue azulado, elas eram nobres. Se você não parece nada de azulado, só parece verde, é porque você não tem um sangue nobre, tá? Mas só por curiosidade isso, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. A veia, então, é a menor pressão. Como a pressão osmótica é maior, a característica da veia é o quê? Absorve água. Olha como é o equilíbrio do nosso corpo. Enquanto que a artéria perde água, a veia absorve água. Mas tem uma característica mais interessante da veia e da artéria que já caiu no Enem. Sabe o que é? Olha pra cá, galera. Se eu pegar, fosse possível, eu andar por dentro de uma artéria, ela é lisa. Ela é lisa. Lembrando que essa artéria tá vindo da onde? Do coração. É uma ramificação da horta, tá? Tá vindo do coração. Mas ela é lisa. Ela não tem válvula. A única válvula que a gente pode encontrar, basicamente, em artérias, é lá no coração, que são as válvulas semilunares, que eu já falei na aula passada pra vocês. Não tem válvulas, tá? Agora, olha que interessante. Deixa eu tentar explicar com toda a calma do mundo, olha. O sangue vem lá do coração por uma artéria. Sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Tá vindo aqui tudo bonitinho. E a artéria, ela vai diminuindo. Até que ela vai virar arteríola, bem pequeno. E depois ela vai diminuir ainda mais. E ela vai virar o que a gente chama de capilares sanguíneos. Nos capilares sanguíneos, sabe o que vai acontecer? Ele é tão pequeno, tão pequeno, que o oxigênio e os nutrientes, eles vão extravasar, vão extravasar na forma de líquido. E vai para a célula. É dessa forma que a célula consegue captar os nutrientes. De novo, o sangue rico em oxigênio e nutrientes vem lá do coração. O coração vai bombear, principalmente o oxigênio, pela uma artéria, ramificação da horta. A artéria, ela vai diminuindo até a arteríola. E até virar um capilar sanguíneo. Olha aqui o capilar, que bonitinho. Só que o capilar, ele é tão fino, tão fino, que extravasa líquido. Esse líquido a gente chama de líquido intersticial ou tissular. Qual é o nome dele? Líquido intersticial ou tissular. É nessa forma que o oxigênio, a célula vai captar. Beleza? O oxigênio captado pela célula, a célula vai pegar, vai pegar nutrientes. Ela vai fazer a respiração celular. Respiração celular. Lembrando que na respiração celular, eu pego o oxigênio e elimino o gás carbônico. E é no capilar que isso acontece, galera. Lembrando, sangue arterial vai se transformar em sangue venoso. E o que eu vou fazer? Expulsar esse gás carbônico. É no capilar. Porque a gente só tem um capilar no nosso corpo? Não. Tem milhares de capilares espalhados por todo o corpo. Cada célula. Ou células vão precisar disso, tá? Caiu no capilar, aqui o sangue venoso, no caso, lembra? Venenoso, pobre em oxigênio. Ele vai ser levado pro coração de novo pela uma veia. Só que primeiro vai ser vênula, depois vai ser veia, e depois vai ir lá pro coração e vai se transformar nas veias cavas. Lembra, galera? Veias cavas, assim voltando pro nosso coração. Só que é um sangue venoso por uma veia. Olha aqui. Só que tem uma diferença. E isso já caiu em prova. As veias, o sangue que corre nas veias, eles vão estar cheios de válvula. Dentro da veia tá cheia de válvula. Então, a artéria aqui não tem válvula, e às vezes elas têm válvulas venosas. E elas só percorrem um sentido, o sentido do coração. Então, a válvula venosa, o objetivo dela, não sei se você lembra lá da primeira aula, o objetivo dela é, quando o sangue passar, ele não retornar. Então, esse é o objetivo da veia. E geralmente a veia, imagina uma veia que tá lá no meu pé, ela vai ter que ir contra a gravidade e subir até o meu coração. Já pensou nisso? É complicado. Então, isso é interessante pro sangue não sofrer um refluxo. Caiu uma vez no Enem, olha aqui, até mostrar pra vocês, um experimento, onde o cara, ele pegou um vaso sanguíneo, meteu o dedo num vaso sanguíneo, exemplo, a roupa apareceu lá, o sangue circulando, meteu o dedo no vaso sanguíneo, e ficou um espaço vago aqui, sem sangue. De novo, meteu o dedo aqui no vaso sanguíneo, ficou um espaço aqui vago, sem sangue. E ele perguntou se era uma artéria ou se era uma veia. E a resposta certa era uma veia, porque possuía válvulas venosas. Por quê? Bora tentar entender isso aqui? Olha pra cá. Galera, imagina a artéria aqui. Se eu meter o meu dedo bem aqui numa artéria, vai ter algum espaço que vai ficar sem sangue? Não. Vai ter sangue que vai esbarrar no meu dedo bem aqui, e vai ter sangue pra cá também. Não tem nada impedindo, não tem uma parede, nada. Agora, vamos olhar ali pra veia. Se por acaso, tá vendo essa válvula bem aqui? Tá vendo? Tudo bonitinho. Se por acaso eu colocar o meu dedo bem aqui, ó. Até colocar aqui desse lado, olha. Nessa válvula bem aqui, bora colocar aqui meu dedo, minha mão inteira aqui, nessa válvula, vai ficar um espaço sem sangue? Vai. Qual é o espaço? É o da frente. Sabe por quê? Esse sangue vai vir, a minha mão vai impedir o sangue, mas tá vendo esse sangue que tava bem aqui? Ele vai passar por essa segunda válvula aqui, essa válvula. Quando ele passar, ele não tem como voltar. Eu não tô deixando o sangue ir. O que que vai acontecer, galera? Esse espaço aqui, ele vai ficar vazio. Por que ele vai ficar vazio? Comprovando que existe válvulas. O sangue passou, ele não tem mais como retornar. Até ajeitar melhor de novo aqui, a cabeça, apagar uma válvula das veias. Então não esquece, galera. Veias possuem válvulas. Essas válvulas é pra impedir o refluxo do sangue. E isso, tem algumas pessoas que têm problema com algumas válvulas venosas que o sangue tende ao refluxo. Pode surgir o que vocês conhecem popularmente como varíze. Deixa que a gente explica. Tchau.